Olá, muito bem-vindo a mais um podcast da We Believe, o podcast em que você passa a ter uma empresa mais lucrativa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe e hoje eu estou aqui com três convidadas muito especiais, clientes nossas e um baita negócio lindo. Então vamos começar aqui, você se apresente. Meu nome é Alessandra, eu faço parte da Massadoro, eu cuido de toda a produção da empresa e a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje. Estou eu. Oi Conrado, eu sou a Cristina, sou uma das sócias da Massadoro, estou muito honrada também de estar aqui participando hoje com você e eu tomo conta da parte financeira da Massadoro. Você é a dona do dinheiro. Eu sou a chata do dinheiro, né? Não está de chata não, não fosse a Renata que cuida do dinheiro, a minha empresa tinha quebrado há muito tempo já, então esse papel é importante. Meu nome é Lígia, eu sou sócia da Massadoro e a minha parte era o comercial. Você traz o dinheiro e ela cuida do dinheiro e você entrega aquilo que ela vendeu. Isso aí. É isso daí. Eu sempre falo que numa empresa tem três grandes áreas, na verdade quatro grandes áreas, o marketing e o comercial, que a gente pode colocar tudo como comercial, o financeiro e a operação. Então é isso. Se essas áreas estiverem equilibradas, a empresa roda, roda bem, dá lucro. Se tiver algum desequilíbrio, a empresa não roda. Então me fala o seguinte, o que a Massadora faz? Então vai lá, Alessandra, o que a Massadora faz? A Massadora, ela faz massas artesanais, o foco é não ter conservantes e entregar para os nossos clientes a facilidade e a praticidade. Tá bom, quer dizer, facilidade e praticidade, quer dizer, eu pego a massa, eu coloco numa panela com água e fica pronto. Lembra que é um homem falando disso, tá? Não sei fazer nem ovo, lembra disso. Os nossos maiores clientes da loja, é igualzinho você, olha que a gente explica, fica assim, eu vou virar o Masterchef da família agora. Não, porque a nossa massa já vem pré-cozida. Então é só soltar na travessa, aquecer o molho, pôr em cima e for um dez minutinhos. Meu Deus, eu vou virar o Masterchef. Aí você abre o seu vinho. Não tem que jogar na parede, você vai ver se ela gruda, não tem. É isso daí, o nosso foco é esse, a praticidade para o dia a dia de todo mundo, que está muito corrido e as pessoas querem essa praticidade. Então a gente focou neste caminho. Muito bom, muito bom. Então eu entendi. E para quem que vocês vendem, a Lígia que é o comercial, quem é o público de vocês? Quem é que compra? A gente trabalha tanto com o atacado quanto o varejo. Então nós temos clientes hospitais, bufês, empórios que fazem revenda da nossa massa. E nós também temos a nossa loja. Então a gente vende para cliente final também. Isso em que cidade? Nós trabalhamos com a região de São José do Rio Preto, no atacado. E a nossa loja também é em São José do Rio Preto. A gente tem um dos maiores clientes nossos no atacado, é a rede hoteleira de Olímpia. Tá bom. Que eles têm as águas termais e consomem bastante massa. E a gente tem uma loja bem bonita para atender os clientes finais também. Legal. E é considerada uma marca premium, não é uma marca que vem do mercado, por exemplo. É, o valor não é premium. A gente tenta deixar bem... A gente tenta não subir muito o valor porque a gente quer alcançar mais público. Então... E quem disse que subiu o valor faz alcançar menos público? Deixa eu explicar. Porque quando a gente está falando de um celular que pode custar, sei lá, 2 mil ou 6 mil reais, tudo bem. Quando a gente está falando de uma massa, qual é o ticket médio de vocês? 110 reais. 110. O que seria um valor alto? A massa mais cara que nós temos hoje na loja, para o cliente final, está em torno de 65 reais. Meio quilo. Meio quilo. Para o cliente final. Então ele compra dois pacotes, um quilo, por aí. Mas o que seria um preço alto? Quando eu falo uma marca premium, mas o preço não é premium. O que seria um preço premium no mercado de vocês? Uma bandejinha a 110. Uma bandejinha de quanto? De meio quilo. São 500 gramas. Então sai de 65 para 110. Isso. Tudo bem. Com recheios diferenciados. Nós temos quatro recheios diferenciados e com esse valor que a Cristina falou de 65. Esse é o maior valor porque é um recheio diferenciado que a gente coloca o camarão, então já é um produto mais caro. Então, na verdade, o que diferencia os nossos produtos são os recheios. Porque a massa, ela acaba sendo a mesma. A maneira de enrolar, a maneira de... Mas ela não tem conservante, né? Não, não tem conservante. Isso aí já diferencia. Nenhuma massa tem conservante. Mas, por exemplo, o raviola é uma maneira da massa, o ron dela é outra maneira. Então o que encarece a massa normalmente? Às vezes é o tempo de fazê-las e o recheio. Se for um recheio mais refinado, agrega mais valor. É o que todo mundo bate com a gente assim. Nós não temos maquinário. É tudo manual. É manual. É. Artesanalidade. Artesanal. O nosso inhoque, Conrado, é feito na mão, enroladinho. A gente fala que é inhoque da vovó. Cortadinho na faca. Entendeu? A massa, o ravioli tem as forminhas. A única massa nossa que sai numa máquina é a conquilha. Que é uma conchinha. Tá bom. Aí ele cozinha e a gente vai rechear. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Gente, vocês estão falando que vocês têm uma marca sem conservantes, com recheios especiais, totalmente artesanal. Isso. Vocês são a marca premium, ponto. Legal. Quando a gente fala de um preço de R$65,00, para um preço de, vamos botar aí de R$105,00. A gente coloca aí para ficar um número redondo. A gente está falando de R$40,00 a mais. Gente, R$40,00 a mais, uma coisa é o celular, que poderia custar R$3.000 ou R$7.000. Uma outra coisa, uma massa, que poderia custar R$65,00 ou R$105,00. Quer dizer, R$40,00. R$40,00 não paga um iFood. E a nossa operação é cara. Eu imagino, é artesanal. As pessoas sabem que a massa de vocês é artesanal? A gente procura divulgar muito isso. O tempo inteiro isso. Mostrando a produção. Agora, cada vez mais, a gente está fazendo uma propaganda mais humanizada. Então, a gente está mostrando mais a produção, a maneira como é feito. As meninas lá fazendo os rolinhos no Inhoc. Por isso que a nossa marca não tem como ser colocada no mercado para compor a venda. Eu entendi, mas olha só. Se você perguntar para 100 clientes seus, e não é o cliente fiel que conhece vocês, que compra há 5 anos. Não, não é isso. É o cliente que comprou ontem, o cliente que comprou semana passada, comprou duas vezes, que é a massa. As pessoas compraram menos vezes. Se você perguntar para 100 clientes que comprou uma, duas vezes, eles sabem que a massa é artesanal? Sabem. Alguns sabem. Muitos sabem. Muitos sabem. Porque eles, inclusive, comentam da diferença do sabor. Legal. E eles sabem que as outras marcas mais baratas não são artesanais? Eu acredito que sim. Porque depois que eles voltam, eles falam, o gosto é muito diferente. Depois que eles voltam. Isso. Mas será que antes deles comprarem, eles sabem? Por que eu estou perguntando isso? Tá. Porque quando você falou para mim, a marca é artesanal. É feita ali, um a um. Eu comecei a pensar, nossa, é verdade, né? As outras massas, será que elas não são artesanais então? Elas não devem ser, né? Porque vende muito e tal. Mas eu nunca parei para pensar nisso. Algumas até são. São José do Rio Preto tem concorrência. Lá são, eu acho que ao todo, são oito fábricas. Tá. E algumas delas também têm uma produção artesanal de alguns produtos e de outros não. Por exemplo, o nhoque, que é um produto que leva tempo, que dá trabalho. Tem que ter força no braço para amassar. Ele, a nossa, ainda é a única que faz artesanalmente. Artesanalmente, as outras são feitas com fécula de batata e na máquina, na nhoqueira. Tá bom. E a nossa, a gente descasca, cozinha a batata, descasca a batata, mói a batata. Então, realmente, é aquele processo como se estivesse fazendo em casa. Qual é a margem de vocês? A nossa margem, no atacado, a gente tenta manter nos 20%. Tá. Mas nem todos os produtos nós conseguimos. É de 20% abaixo. Tá bom. Na loja, nós tentamos manter uma média de 30%. Tá bom. Na loja. Vamos pensar o seguinte. Marcas que têm artesanalidade, aliás, vocês devem acompanhar a Cláudia. Lógico. Mercado de luxo. Sim, sim, sim. E artesanalidade é um dos critérios de uma marca de luxo. Isso. E artesanalidade, sendo um critério de uma marca de luxo, já eleva muito o valor percebido da marca e isso aumenta muito a margem também. Uma marca de luxo tem uma margem enorme, monstruosa. Então, e tem muita qualidade e tem uma margem muito grande. Por quê? Porque o ticket é alto, as pessoas compram por ser uma marca de categoria superior. Então, o que eu vejo é, vocês têm uma marca de categoria superior e vocês precificam, ou vocês têm uma marca de alto padrão e vocês precificam um pouco acima da média. Ou seja, vocês podem ter uma marca, uma margem maior e enganam-se, vocês se enganam quando vocês falam que a gente quer ganhar mercado, por isso que a gente vende mais barato. Vamos entender o seguinte, quanto que custa um macarrão, sei lá, Adria, no supermercado? Uns 4 reais. 4 reais. Vocês comprariam um macarrão de 4 reais? Vocês que conhecem macarrão? Não. Para comer, normalmente, assim? Não. Vocês não são público para um macarrão de 4 reais. Entenderam? Então, o que vocês estão percebendo é o seguinte, vocês estão pensando o seguinte, bom, todo mundo é o mesmo público, é um público só, se a gente abaixa o preço a gente pega mais público. Não. Quando vocês aumentam ou abaixam o preço, vocês pegam uma faixa de público. E aquela faixa, ela é limitada. A quantidade de pessoas que compram macarrão de 4 reais é limitada e a quantidade de pessoas que compram macarrão de 200 reais também é limitada. Entendeu? Só que aqui nos 4 reais tem muitas marcas e aqui nos 200 tem pouquíssimas. Então, não é a questão de, se a gente abaixa o preço, a gente aumenta a quantidade de público. Até certa medida, isso faz sentido, mas faz sentido dentro de uma faixa de público. E vocês estão numa faixa de público que eu tenho certeza que tranquilamente comprariam de 65 por 85. Tanto que o reconhecimento dos nossos concorrentes foi meio complicado, assim, que no começo a gente achava que eram todos eles. aí eu comecei a comprar massa, comprar massa, comprar massa e experimentar a massa de todo mundo. Aí eu falei, não, esse não é, esse não é, esse não é. Essas pessoas não são nossos concorrentes, eles têm um público deles, nós temos o nosso. Só que, acho que nós, como a massa do ouro já tem 20 anos, conosco ela tem 5 anos, a gente comprou esse medo do preço, assim, a gente veio no pacote, assim, todo mundo lá tem medo de subir os valores, assim. Às vezes, o pessoal da revenda, que tem comércios maiores que os nossos, conseguem colocar um valor maior na nossa massa, eu passo, eu falo, meu Deus, o que a gente faz de errado? Se eles estão conseguindo vender com valor maior e a margem deles nem seria a mesma da nossa, porque nós somos os produtores, o que a gente está esperando, né? Mas, mesmo assim, a gente é amarrada com o preço. Semana passada, nós tivemos que fazer um reajuste na nossa tabela da loja e do atacado. Mas, é o que a Lígia falou, a gente faz com receio, para não assustar o mercado, para não assustar os nossos clientes, porque, assim, existem as pessoas que vão à loja, que já sabem o valor, que percebem. Nem perguntam, não é isso. Então, é isso, a gente tem um pouco de receio, sim, na hora de subir. Acho que a gente, no fundo, no fundo, nós somos três medrosos. Não, vocês não são medrosos, porque ninguém que é medroso monta um negócio ou pega um negócio para alavancar. Isso, mas, no fundo, a gente fica assim, ai, meu Deus, se a gente levar esse preço que tem que levar, nós vamos continuar? Vai dar certo? A gente tem medo de não ser conhecida na região, a gente tem medo, a gente fala, nossa, a gente precisa ficar um pouco mais conhecida. Perguntar um negócio, vocês já chegaram no supermercado, sei lá, e compraram algum produto que vocês não conheciam a marca? Você olhou, nossa, o produto aqui parece legal e tal, cara, não conheço a marca, vou levar o produto. Sim. 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 Isso quer dizer que ser conhecida é apenas um critério para a decisão de compra acontecer ou não. Não é verdade? Sim. Então, esse é um ponto. Outra coisa é o seguinte, o conhecimento, ele tem dois pontos aqui, primeiro é a pessoa ter ouvido falar da marca, mas não necessariamente ela lembra, e a outra coisa é a pessoa ser cliente habitual da marca. Ok, isso aí é um número minúsculo, mas quando a pessoa não ouviu falar da marca, ou ouviu falar, mas também não lembra, o que ela vai perceber, quais são os critérios que ela vai usar para saber se a marca é boa ou não e se vale aquele preço ou não? Onde a marca está sendo vendida, a embalagem, o que está escrito na embalagem, o logo, aí de repente tem lá, ela vai ler atrás, ela vai analisar a marca. Aquilo ali já é suficiente para ela conhecer para comprar um produto que custa menos de 100 reais. Gente, 100 reais, menos de 100 reais. E olha, eu falo que o nosso ponto forte é o colocar na boca. Porque todas as vezes que a gente foi convidado para uma degustação, e era numa loja de imóveis, achei super estranho, mas falei, vamos. Aí a gerente falou, tragam um freezer e tragam umas massas para vocês venderem. Ah, vamos levar, né? Estamos perdendo nada. O grande erro foi ter levado pouco, porque a pessoa colocava na boca, a gente nem acreditava. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Assim, a degustação e a pessoa já levava, assim. Subia o perfume, o nosso molho é muito atrativo, porque é feito de tomate. Então, é puro, tomate, mangelicão. E eu estou vendo um negócio que vocês não estão conseguindo ver. Geralmente é isso que acontece. Tem umas três pessoas que falam, gente, por quê? Isso daí. Vão, arrisca, pelo amor de Deus. Sai dessa zona de conforto, desse medo. Vocês estão com a faca e o queijo. O principal que eu acho, a gente não tem preguiça. A gente já ficou trabalhando até uma da manhã, indo embora, voltava às seis. Isso aí, ok. Vida do empreendedor. E erguemos, estava lá embaixo, vamos, vamos, entregar 500 toneladas por semana. Estava lá embaixo, vocês ergueram a empresa, é isso? E você tem a coragem de me falar que você é medrosa. Eu sou, a mais. Elas me mudaram bastante. Eu vejo o seguinte, o que eu estou enxergando aqui? Vocês têm alguns elementos que fazem com que a sua marca tenha um valor percebido muito maior do que o preço que vocês cobram. Já ouviu uma frase, às vezes tem uma frase que eu falo que é, se tem fila na porta, é porque o produto está barato. Se a taxa de conversão é muito alta, as pessoas adoram, voltam para comprar, é porque o preço está errado. O preço está baixo demais. Não tem resistência, não tem fricção. A pessoa olha, prova, nossa, muito boa, deixa eu levar, pronto. A loja de imóveis que o erro foi ter levado pouca. A questão é que vocês estão com um preço que eu tenho certeza absoluta, pelo pouco que vocês me falaram, que está muito aquém do valor percebido que o mercado tem em vocês. Depois de um ano, a gente subiu dois reais. Nossa, vocês não venceram nem a inflação. Arrasamos. Vocês não venceram nem a inflação, vai por mim. Nós passamos agora essa semana por um episódio muito legal, que foi do nosso consultor. Legal. Do Outlier? Do Outlier. Ele falou, a gente faz uma live. Falei, live de massa. Pensei, tá, estranho, mas vamos fazer. Aí ele falou, faz uma live curta, chama alguém que saiba se comunicar bem e tem uma... A gente tem várias parcerias com influencers, com o pessoal do marketing. Aí chamamos uma repórter, fala muito bem e tal. Durou uma hora e foi muito legal. Foi um sucesso. Muito legal. Eu vou falar aqui, você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui no podcast, eu vou falar um negócio. Compra bastante agora, porque está barato. Porque em breve o preço vai aumentar. Ok, mas precificação é um assunto que eu gosto muito porque, aliás, tem um livro que eu vou indicar para vocês que é O Preço é o Lucro. Isso aqui. Bom, depois eu acho que é O Preço é o Lucro. É um livro sobre percepção de precificação. Porque precificação não é uma coisa objetiva. Precificação tem a parte objetiva, que é para você não ter prejuízo. Ah, Conrado, essa parte, quem ajudou a gente foi o Sebrae. Porque quando a gente começou, a gente realmente não tinha noção. Era alguma coisa tipo 50% mais um pouco. Isso aí. Coisas que a gente lia. A maioria faz isso. É, foi quando a gente assumiu, nós aprendemos dessa maneira. Mas aí estava errado, porque cada produto tinha um tempo, cada produto tinha um recheio e, às vezes, era tudo o mesmo valor, então a gente procurou o Sebrae, fiz um curso de precificação. Então, a tabela que a gente usa até hoje é a do Sebrae. Aí, tanto que a gente usa essa tabela para saber quanto que a loja pegou da fábrica, qual é o valor que ela tem que ajudar na fábrica. E agora eu já procurei novamente o Sebrae para a gente entender o que a franquia tem que repor para a fábrica. Tá bom. Porque a gente tem que ter essa visão, porque senão você fica cego em alguns pontos. A gente tem a consultoria financeira também, né? Sim, sim. É importante. É a nossa ideia do próximo passo. É o próximo passo nosso, é com vocês. É, eu falei com a Lígia e com a Leia já, que eu quero muito fazer. Aliás, tem o WeMind, que tem as três consultorias juntas, né? Bom, então olha só. Então, precificação é um tema, um tema importante, que tem a parte objetiva e a parte subjetiva. E a parte subjetiva não é mais, você não está mais no jogo de não ter prejuízo para ficar certo. Você já precificou certo. A parte subjetiva é, qual é o valor que o mercado percebe do nosso produto e até quanto a gente pode cobrar sem ter uma queda muito grande nas vendas para aumentar o nosso caixa. Nós fazemos alguns testes, a gente consegue subir um pouco mais e a gente, no atacado, a gente apanha muito, porque a gente não quer perder o mercado e o atacado envolve muito preço, principalmente rede hoteleira. Qual o percentual, atacado e varejo? De vendas, total de vendas. Ah, o atacado, eu acho que é uns 60, 70%. Tá bom, o varejo começou quando? Então, a gente tinha junto um pequeno espaço, 100 metros quadrados. Era a fábrica atrás e uma loja muito pequenininha. Tá bom. De repente, a gente viu que tinha o potencial, a gente podia melhorar essa loja e a gente conseguiu um espaço maior para a fábrica, que tinha uma antiga fábrica em Rio Preto, que ela parou o funcionamento. Então, quando a gente entrou, tinha tudo organizado, espaço para os tanques, câmera fria certinho, porque no começo a gente começou armazenando em freezer e é uma tortura, porque você produz, vende, produz, vende, você só pode produzir depois que você vende. Aí não tinha, você fica patinando, trabalha até altas horas. Quando a gente comprou o amassador, o equipamento era bem usado. Vocês compraram a empresa? Nós compramos. Compraram, o equipamento era bem usado. Aí a gente conseguiu clientes maiores. Deixa eu entender. Volta na parte do comprar. Por que vocês resolveram comprar uma fábrica de massas? Porque a gente consumia massa e gostava muito da amassadora. Da amassadora. A gente queria empreender juntas, né? A gente queria abrir o negócio. Não sabíamos qual negócio. Que genial isso. E eu sempre trabalhei com o financeiro. E aí nós conversando, nos unimos, conversamos e surgiu essa oportunidade, que elas estavam vendendo essa fábrica. Eu sempre gostei de cozinhar muito. A Lígia, ela não gosta de conversar, sabe? Porque ela falou isso, você percebeu. Você já começou. E a gente se conheceu através das filhas, na escola. Então, se tornou uma amizade bem legal. E aí, vamos empreender? Vamos, vamos, vamos. No quê? Eu falei, ah, eu só iria se fosse comida. Aí elas mudaram para a estética, na época. Eu falei, ah, estou fora, não dá, tal. Bom, resumindo. Compramos a massa. Eu fui buscar o nhoque. E a antiga proprietária pegou e falou, ah, Alessandra, eu estou tentando vender a massa. Ah, não, a gente já está cansada. Já formou os filhos. Você não conhece alguém que quer comprar a amassadora? Eu falei, conheço. Conheço. Tenho duas amigas. Eu não. Conheço duas amigas que estão loucas para abrir um negócio. Eu vou trazê-las aqui. E aí, me ligou. Eu falei, você está maluca? Eu não vou entrar numa cozinha sem você. Eu falei, você é aqui mais cozinha das três. Como que a gente abre uma sociedade sem saber o que a gente vai fazer? Vai uma apanhar lá dentro. Aí ela, não, não. Resistindo, resistindo. Muito bom. Aí eu falei, você sempre reclamou que você queria uma independência. É isso que a gente quer. A gente quer. Mas foi legal porque nós compramos, assumimos. E que nem a Lígia falou, a loja era na frente. E a gente achava que era ótimo o espaço que a gente tinha alugado. Porque nós não tínhamos noção do que tinha realmente que ter numa fábrica de massas. Aí a gente começou a ver os problemas. Porque a Lígia começou a sair, vender, oferecer. Ganhamos vários clientes e começaram a chegar pedidos grandes. Então a gente não tinha câmara fria. Para de vender. Eu falava, isso é um absurdo. Tem que parar de vender. Aí nós começamos a ver. Tem que ter câmara fria. Tem que ter organização. Porque a gente fazia o que estava vendido. Fazia o que estava vendido. Não. A gente tem que ter estoque para atender as vendas. Nisso começou. Aí veio a pandemia. É verdade. Vocês comprou cinco anos. Aí, na pandemia, o atacado parou. Tudo parou. Porque é o céu, né? O corte. Só que como a gente tinha loja, a gente nunca imaginou. As pessoas ficavam em casa, elas tinham que comer. Então elas pediam muita massa. A nossa loja chegou num ponto que quase triplicou a venda na pandemia. Foi quando a gente entendeu. Não, gente. Não é só o atacado. Nós temos outro negócio, que é a loja. Aí, voltando da pandemia. Olha só. Na pandemia, a gente conseguiu enxergar isso. Voltando da pandemia, alugamos um lugar maior para a fábrica. Bem maior. Sem dinheiro. Que tinha muito mais maquinário. Que a gente ficou morrendo de medo de não conseguir pagar. E ali era um sonho que a gente tinha. Porque lá tinha tudo de dois. Duas máquinas que a gente precisava. Tinha a bendita câmara fria. Porque aí a gente já ia ter estoque. Que nós nunca conseguíamos ter. E aumentamos a loja. Que legal. O dono dessa antiga fábrica também tinha uma filha que estudou com as nossas. Foi uma coincidência que veio todo mundo da mesma escola. E quando o maquinário chegou um dia que o maquinário arrebentou. Aí pegou fogo. Pegou fogo. O cilindro, a maceira, tudo num dia só. Eu lembro da gente com os funcionários todos sentados na calçada. Só que a gente tinha um bom relacionamento com as outras fábricas de massa. E um deles, que foi um dos primeiros de Rio Preto, ele falou assim. Cinco horas eu paro a minha produção. Vocês venham pra cá. Pode trabalhar até a hora que vocês quiserem. Porque vocês não podem perder os seus clientes. E a gente tinha um monte de pedidos. Claro. Aí fomos à madrugada trabalhando pra conseguir entregar aqueles pedidos na fábrica. Eu sou pessoa. Eu lembro, eu fico assim, porque foi várias coisas. Ele deu muita bronca. Ele chamava de filha. Ele falava, filha, já te disse. É tudo de dois. Com um só, você não vai pra lugar nenhum. Vocês têm que começar a enxergar. Aumentou. Isso aumentou. Aí ele falou, vocês têm que começar a enxergar que as coisas precisam ser duplicadas. Porque você não pode parar uma produção. Isso é um prejuízo muito grande pra vocês. Aí foi que apareceu essa outra oportunidade. Que foi o sucessor desse cara. E ele falou, eu parei com a minha fábrica. Vocês não querem comprar o maquinário nosso e tal? Eu consigo um aluguel muito bom pra vocês. Porque eu tenho um bom relacionamento com a proprietária. Ele ainda casou o aluguel ali. Conseguiu um valor super bacana pra gente. E foi assim que a gente conseguiu. E vocês vendem também pro WhatsApp, por exemplo? Sim. Vende. Nós estamos no iFood, em Rio Preto também. Temos o WhatsApp da loja, que a funcionária atende. Temos entrega, porque a gente tem cooperativa lá que faz a entrega, terceirizada. Do varejo, qual é o percentual que é entrega online e que as pessoas que vão na loja? É pouco ainda. Ainda é pouco. É pouco de entrega. A entrega ainda é pouca. Nossa, que maravilha. Eu acho que é a cidade, né? A virada nossa foi o marketing. Não, olha só. Aí cresceu muito e o pessoal começou a ir até lá. Nós fizemos reinauguração, decoração natalina. Mas pouco é o quê? Me fala o quê? 10%? Pouco é 10%. Pouco é 10%. Isso é maravilhoso. Ah, é? Porque tá tão ruim que tá bom. É. Entendeu? A gente sempre fala, não. A gente tem que investir na entrega. Não, mas isso tá tão ruim que tá bom porque qualquer coisa que vocês façam, esse 10% vira 50%. Qualquer coisa. Porque eu penso o seguinte, o varejo de vocês vai crescer muito. Olha só. Primeira coisa é, pra pessoa ir na loja, ela tem que lembrar de vocês, ela tem que pegar o carro dela, ela tem que ter esse tempo, ela tem que se dispor a ir até a loja. Ela vai lá e faz a compra. Isso. Só que ela não faz isso a cada dois, três dias. Ela faz isso uma vez a cada duas semanas. Isso se ela for muito... Consumidora de massa. É, muito consumidora. Mas imagina que se ao invés de ela lembrar de você, você lembra a ela sobre a massa. Você já eliminou aí um monte de pessoas que não lembraram de você. É, nós temos 3 mil clientes cadastrados que a gente manda propaganda pra eles. Tô dando negócio no meu coração aqui. Então vamos lá. Imagina se ao invés da pessoa, ela até lembrou. Ela falou, ah, mas tá chovendo. Putz, você leve até ela o produto. E terceiro, imagina que ela até queira ir. Ela fala, putz, agora eu não tenho tempo, vou depois. Você leve e elimina esse tempo que ela vai gastar. E a única coisa que ela tem que fazer é uma simples mensagem no WhatsApp. Pedindo por aquela mesma massa maravilhosa que fez a alegria da família dela na semana passada. Os clientes que compram pelo WhatsApp, que a gente tem uma cooperativa de entrega, né? Que trabalha com a gente. Os clientes que compram pelo WhatsApp, eles compram uma quantidade muito maior. Sempre? Sempre, muito maior. Por exemplo... Você compra na Amazon? Não. O Mercado Livre. Que seja. Eu gosto... Assim, tem um grupo do Mercado Livre, tem um grupo da Amazon. Eu compro muito na Amazon. Porque meu cartão já tá lá, é um clique, etc. O meu ticket médio na Amazon é muito maior do que quando eu vou no shopping. Mas é muito maior. Então, o ticket médio do online geralmente é maior do que o ticket médio da loja. Eu sou consumidora fortíssima do iFood. Então, eu falo, as pessoas pedem mesmo. A gente tem que investir mais nisso. Tem que achar o canal. Mas o lance, iFood, legal. Mas usem o iFood para vocês ganharem clientes novos. Mas tragam esses clientes para o WhatsApp. Sim. Porque o iFood vira sócio da empresa. É. O que eu quis dizer, assim... A facilidade de você ter o cartão lá e tal... Isso, isso, isso. É isso aí. Mas olha só. Imagina o seguinte. Vocês vendem pelo iFood. O que vocês fazem com os clientes que compram de vocês pelo iFood? A gente manda na sacola nosso cardápio, nosso cartão de contato. E funciona? Funciona. Muitas vezes funciona. Mas eles voltam pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Porque a gente coloca todo o nosso contato, inclusive um cardápio maior, que tem coisas que não estão no iFood. Exatamente. Essa é a estratégia. Transformar o iFood em uma fonte de tráfego. Sim. E os 3 mil clientes cadastrados no WhatsApp, vocês fazem o que com eles? A gente manda mensagem semanal, a gente manda promoção. A gente tem... Mensagem de vendas. Quando a gente fez a imersão, você falava, cuidado com as promoções, a gente falava, putz, a gente acostumou os nossos clientes a ter toda semana promoção. Então, eles esperam. A gente põe cartazinho lá fora e tudo bem. Promoção da semana. Aí, eles mandam assim. Eu falei, vamos diminuir essa promoção para tentar ver se a gente consegue melhorar os preços e tal. Qual é a promoção da semana? Não, tudo bem. Mas você pode colocar a promoção da semana. Um produto tem um ticket maior. Sim. Não um produto baratinho que já está em promoção. Não, e a gente dava... A promoção era muito boa. Aí, eu falei, vamos com calma na promoção. Mas a promoção da semana, a intenção é assim. A pessoa vai até a loja, é claro, buscar a promoção da semana, mas acaba pegando uma torta, um molho. Isso, isso, isso. Então, ela vai aumentando o ticket. Normalmente, ela não pega só a promoção. Então, a pessoa, ah, eu vou pedir a promoção da semana. Ah, peraí, mas você tem aquela torta que eu gosto? Então, a intenção é essa, é trazer o cliente. Vocês têm uma equipe comercial de WhatsApp? Nós temos só uma funcionária na loja de WhatsApp e nós que ajudamos ela em algumas coisas. E ela faz só o WhatsApp ou ela faz outras coisas? Outras coisas. Então, gente, com 3 mil clientes cadastrados, qual é o ticket médio do WhatsApp no varejo? Do WhatsApp, é maior a compra do WhatsApp. Acho que é uns 250 reais. 200 reais. 250 reais, eu acho que é. Que coisa linda. Então, 200 reais é o ticket médio do WhatsApp. 3 mil clientes cadastrados. Vamos fazer uma conta. Digamos que desses 3 mil clientes, só mil comprem de vocês. Só que esses mil, eles compram, se você fizer um ativo, a cada, vamos botar aí a cada duas semanas? Isso. A cada duas semanas? Então, vou botar aqui. Então, esses mil, eles vão comprar a cada 15 dias. Vamos dividir por 15 aqui. Então, você vai ter 66 vendas por dia. Se esses clientes, eu estou botando sábado e domingo aqui também. A cada 15 dias. Vezes 200 reais, só no WhatsApp você está falando de 13.333 reais todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo santo dia. Quanto que é o salário de uma vendedora que fique o dia inteiro no WhatsApp abordando esses clientes e não só fazendo promoção, mas conversando, que tem uma carteira de clientes ali? Quanto que é o salário? Sem as taxas, uns 1.900 e alguma coisa. 1.900 reais. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tenha 1.900 reais numa vendedora de WhatsApp para que ela, ela não vai conseguir atender 1.000 clientes, mas ela consegue atender uns 300, 400 clientes. Você vai precisar de três vendedoras, vai. Vamos botar aí 2.500 reais. Então, vamos botar aí 3.000 reais com encargo, com brinde, com prêmio, com tudo. Vamos botar aí 10.000 reais que você gasta nas três vendedoras. São 10.000 reais para que essas vendedoras, mês, para que elas vendam 13.000 reais por dia. pelo menos 66 vendas de 200 reais, todo santo dia. E a cada 15 dias a pessoa volta a comprar. Entendeu? Acho que é possível mesmo, sim. É possível. A gente começou a entender o que era CRM depois do ótimo. Tranquilo, é assim mesmo. Porque meu marido é médico, CRM para mim é conselho. É outra coisa. Tudo bem, é outra coisa. Mas agora vocês já entenderam. Aí eu falei, nossa, que coisa. Eu achei lindo. Falei, dá para você fazer as campanhas direcionadas para o pessoal certo. É o seguinte, se o ticket médio é 200 reais, isso quer dizer que tem gente que compra 500. E tem gente que compra 50. Tem. E a média, né? Exatamente. Essas pessoas que compram 500 reais, lá na matriz RFV, eles são os clientes campeões. Esses daí têm que ter uma abordagem diferente, porque eles vão comprar mais. Então é quase uma amizade ali entre a vendedora e a pessoa. E vocês, vocês vão falar com essa pessoa. Vocês vão mandar um, ó, fulano, olha, estou gravando um vídeo aqui que a gente está fazendo uma massa aqui especial. Você não quer levar a massa? Olha que coisa linda. De repente é uma compra de 500 reais ali. Então vocês têm ouro na base de vocês. 3 mil clientes é ouro. Para vocês fazerem com que o varejo não só aumente a margem, porque ali vocês podem aumentar preço. Não é o medo de aumentar preço no atacado. Então você vai aumentar a margem. Segundo, vocês conseguem ter uma recorrência de compra. Porque, por exemplo, quando eu escolho uma massa, quando eu acho uma massa que eu gosto, eu só como aquela massa. Eu não sou exatamente um cara que descobre uma coisa que gosta e vai tentar outras coisas ruins para saber se tem uma melhor. Não, eu fico naquela que eu gosto. Até eu enjoar. Nós temos 3 clientes que são muito recorrentes, assim, eles vão toda semana e são os 3 primeiros a falar, olha, eu queria ter uma franquia de vocês. Os seus investidores vão ser os seus clientes, pode acreditar. Agora tem uma outra coisa também. Imagina que vocês cheguem para mim, que sou um cliente bom, que cumpre bastante e fale o seguinte. Conrado, você tem comprado bastante, tudo. Então a gente queria dar um presente para você. Na verdade, a gente vai te dar a possibilidade de presentear alguém. Então a gente vai mandar o Prato X e Plum Z e você vai escolher para quem que você vai mandar esse presente. E a gente vai levar lá a nossa pessoa como um presente seu. Nossa, que legal. Manda para o fulano. O fulano adora massa, uma pessoa que gosta muito, fez a inversão na semana passada. Então manda para ele, que ele vai adorar. Programa de indicação. Eu adorei a ideia. Bem diferente, legal. Programa de indicação. Quer ver uma outra? Você vai mandar esse presente para a pessoa em nome do fulano. E aí, uma vez que a pessoa receba, vocês vão ligar. Olha, o fulano mandou para você o presente, o Conrado te mandou e tal. Você gostou? Gostei sim. Então olha só. Para você, já é um cliente nosso. Para a primeira compra de um cliente nosso, a gente tem uma promoção. Aí você faz promoção. Porque é para você gerar a segunda vez. E aí é a primeira compra, na verdade. Só que com isso a pessoa já experimentou uma vez, já experimentou duas vezes e agora ela pagou. Ela virou um cliente. Então imagina com 3 mil clientes você separar os melhores 300 clientes, os 300 que mais compram. São 300 pessoas indicando outras 300 pessoas. É presente que vocês vão ter preço de custo, mas para o cliente a percepção é preço de mercado. Ele está dando um presente de 200 reais, de 150. É como se fosse a degustação. A degustação. A degustação da loja de imóveis. Sucesso. Entenderam isso? Então esse tipo de estratégia simples. Uma outra coisa é, grupo de WhatsApp. Imagina vocês reunirem. Aí vocês reúnem clientes da parte de baixo da pirâmide. Não é da parte de cima, que são os melhores clientes. Isso aí é um a um. Mas você vai pegar a parte de baixo da pirâmide. E aí você vai fazer, a promoção que você vai fazer não é para todo mundo. Você vai falar, vocês querem a promoção? Então, a gente abriu um grupo no WhatsApp e ali vai ter uma promoção, só que é quantidade limitada de pratos. Ou de bandejas, né? Não é, vão ser para todo mundo. Não. Vão ser as primeiras 30 compras. Só que lá dentro tem mil pessoas. Entendeu? Então o que vai fazer? Vocês vão aguçar o desejo. Obviamente a pessoa não vai conseguir. Aquelas 30 você vai vender por um preço mais baixo. Só que as outras que, ah, mas eu queria também. Ah, mas já acabou. Não, tudo bem. Quanto que está? Olha, já que você está aqui no grupo, ao invés de a gente fazer de, sei lá, de 150 por 120 ou por 100, a gente vai fazer por 135. Sei lá. Porque daí você aumenta a ticket médio, porque você não dá promoção para todo mundo. Você faz uma promoção muito bacana para poucas pessoas. E aí o restante compra com um descontinho, pequenininho. Mas você já aguçou o desejo daquela pessoa. Certo. Entendendo? Então são essas táticas simples que vocês conseguem alavancar o varejo. Porque vocês já têm o público. Agora é, a partir do público, público indicado, cliente recorrente, que são os campeões que vocês vão vender tíquetes maiores no relacionamento mais pessoal. E os clientes que são ou de primeira compra ou recorrente de tíquetes baixos, vocês fazem uma campanha de grupo de WhatsApp. Entendeu? Entendi. Eu fiz um teste de grupo de WhatsApp e saiu tanta gente instantaneamente que eu fiquei com vergonha. Mas é porque a gente coloca muita gente, né? Não, mas aí vocês têm que convidar as pessoas. Convidar as pessoas. Eu fui colocando. Não. Colocando, colocando. Não pode fazer isso. E as pessoas foram saindo. Aí eu falei, o que eu fiz? Aí eu ia lá e falei, nossa, cancela, cancela. É, não, não posso aí colocar as pessoas. Não, tem que, ó, você gostaria de participar? Olha, a gente vai ter uma promoção incrível de um prato nosso que é especial, que a gente nem vende. Você gostaria de participar? A gente vai criar um grupo de WhatsApp. Aí ali, as pessoas que estão ali que vão saber como é que funciona. Ah, eu quero sim. Então tá aqui o link, entra. Nós usamos também, Conrado, que deu muito certo, a escassez. É, porque nós, nesse inverno, nós fizemos o brodo pra acompanhar o capelete. Tá bom. E aí, como... Cara, eu adoro. É, como lá é muito quente. É, eu falei que era pra trazer o brodo. Como lá é muito quente, a gente... Gente, mas eu gosto das outras massas também, fiquem tranquilos, tá? Não, Lígia. A gente falou assim, não, tá acabando agora o inverno, então, e tinha, né, o estoque ainda. Tá. E o nosso consultor, vamos usar, então, a escassez. E foi super... Deu tudo super certo. Tudo que tinha no estoque foi vendido. Isso. São coisas simples, gente. Simples. E o WhatsApp. Coloca foco no WhatsApp. As pessoas já conhecem. Vocês têm uma base gigantesca de clientes. Coloca foco ali, porque é ali que vai aumentar o varejo. E isso vai aumentar, inclusive, o movimento da loja. Porque tem gente que vai falar, ah, eu vou aí pegar. Ao invés de me mandar, eu vou passar por aí, eu pego. Tudo bem. Aumenta o movimento da loja. Só que o WhatsApp é que vai fazer com que o varejo de vocês represente 60%. E não 10%. Na verdade, não é 10%. O varejo representa quanto que vocês falaram? 30%. Mais ou menos. Toda a nossa venda, a fábrica tem uma venda maior. O que tem que fazer? Aumentar o percentual do varejo. Não para 100%, obviamente. Por quê? Porque no varejo vocês têm controle. Controle da margem. Vocês têm controle da venda. Porque não é só quando a pessoa, quando o atacadista falta lá, você desperta desejo. Porque o atacadista é uma compra racional. Faltou a massa, eu vou pedir mais. E vai apertar o preço. É, é normal. Agora, quando você vende no varejo, não só você aumenta a margem, você aumenta preço. E ao mesmo tempo, você consegue ativar aquela base. Você não depende dela pedir. Você ativa a base. Você fala, olha, a gente vai fazer tal coisa. Olha, você que comprou da última vez tal bandeja, a gente está aqui com uma bandeja nova, X, que você vai gostar muito. Você ativa a base. E é por isso que tem que ter vendedora. Porque a vendedora, ela vai ter uma base de clientes dela. Comercial 2. Que ela vai ficar vendendo continuamente para aquela base. Inclusive, o pessoal que comprou na live, muitas pessoas não quiseram entrega. Quiseram ir na loja para retirar os produtos. Estando na loja, tinha pessoas que não conheciam. Elas acabaram comprando mais produtos que já não eram o valor da live. Era o valor da loja mesmo. Que na live tiveram vários produtos em promoção. E conheceram outras coisas também. Legal. Então, foi bem legal. Outra coisa. Vocês vendem. No varejo, vocês entregam para qual raio ali em torno de vocês? Ah, hoje está a 100 quilômetros. Tá, então é mais do que a cidade. É isso. No varejo, não. Na loja, sim. No varejo, não. Entrega, WhatsApp. Que a pessoa comprou. Ah, tá. Não, é na cidade. E algumas cidades de dormitórios que tem umas cidades. É, Mirasol, por exemplo, é bem pertinho. A gente consegue fazer entrega ali. Porque os motoqueiros vão até lá. Tá bom. Então, a Ana Cláudia, da Paper Mall, que fica lá no Rio, uma papelaria, ela entrega até duas horas da Gávea, que é o bairro onde ela fica. E ela pega uma distância razoável. Duas horas de trânsito ali ela consegue entregar. Na verdade, não. Acho que ela entrega em até duas horas. Isso. E ela entrega para um raio que demora, talvez, uns 40 minutos, uma hora para chegar. Então, ela pega um negócio grande. E ela saiu de 40, 50, 60 mil para 170 fazendo isso. Tá. E é por isso que eu falo que o varejo, na loja, vai representar a menor parte do varejo. Porque o varejo, pelo WhatsApp, vai representar 70% do fatamento de vocês. Vocês vão com 10? Vocês estão, nossa, muito aquém do que, mas muito, muito longe do que vocês poderiam conseguir. Eu acho, Conrado, que foi assim. Como a gente estava estacionada num ponto ali, e aí surgiu essa ideia da imersão e depois da consultoria, chacoalhou muito a gente. A gente teve assim, tipo, foi um tapa na cara, vamos, a gente precisa estudar, a gente precisa ver como que funcionam as coisas. Se a gente quer crescer, a gente tem que ser maior. E aí veio reforma, ampliação da fábrica, franquia. A gente se movimentou muito, muito mesmo. Todos os dias fazendo muitas coisas. De repente, a gente parou e a gente ficou flutuando. Dá uma solidão de você não saber qual é mais o seu lugar. Porque no operacional, você sabe direito a hora que você chega, a hora que você sai, o que você tem que fazer, o tanto que você tem que produzir. Depois que acabaram essas outras atividades, a gente ficou meio perdida. Aí essa solidão que fica parecendo assim, nossa, será que eu pertenço aqui? O que eu vou fazer? Aí a gente combinou que passando o final do ano, a gente vai voltar a chacoalhar mais um pouco. É, mas aí tem um ponto aqui que é o seguinte. Agora é a hora de vocês serem gestoras. É complicado. Só é complicado porque vocês não sabem exatamente qual é o papel de um gestor. É isso. Mas pode acreditar. Tem função para trabalhar umas 12 horas por dia sem tocar no operacional. sendo gestoras da empresa. E ser gestoras da empresa é o que vai fazer a empresa crescer. Não é você... Não é o operacional que faz crescer. O que faz crescer é a gestão. É isso. Só que, obviamente, você deve estar perguntando o seguinte. Corrado, mas o que é essa tal dessa gestão? Se não é ficar lá vendendo. Se não é ficar lá me enrolando o nhoque. Se não é cuidando lá do... Fazendo uma conciliação bancária. O que é? Tem muita coisa. É como se fosse pecado sair mais cedo. A gente fala, nossa, acabou? Vamos embora? Como assim? Tem alguma coisa estranha. Vocês têm família, né? A gente tem. O que a família de vocês acha disso? Dessa frase? As nossas filhas foram embora. Elas estão estudando. É, ficaram os maridos. Às vezes eles assuntam. Por que os maridos falam disso? Teve vezes e já reclamaram. Hoje em dia eles entendem bem melhor. Porque às vezes a gente chega tarde. E se eu chegar para o seu marido e falar, marido, vem cá, olha só. Existe uma maneira das suas esposas chegarem, vamos falar cinco horas da tarde, mas chegarem seis, sete horas, ter final de semana livre e conseguirem viajar durante quinze dias a trinta dias para onde vocês quiserem. E eles vão gostar? Vão amar. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Trinta é muito. Trinta é muito. A gente não sabe o que é isso faz um tempo já. Eu imagino, lógico, não precisa ser trinta. Pode começar com quinze, não tem problema. E olha que teve dezembro da gente assim, não consegui visitar um shopping, não consegui fazer dezembro da decoração no shopping. Você já foi para a Suíça? Não. Já foram para a Suíça? Não. Suíça. Ainda não. Legal. Na Suíça tem lagos lindos. A água do lago é de um azul turquesa. Tem cisneis nesses lagos. Nos lagos urbanos que ficam no meio da cidade tem cisnei. Assim, no lago Pato, cisnei, é um país lindo. Vocês gostariam de andar de bicicleta em torno dos lagos suíços olhando para os cisnes com os seus respectivos maridos? Lógico. Sim. Sabe qual é a solução para isso? Gestão. Entendeu? Quando você aprende a gerir uma empresa, você consegue ir para a Suíça, você consegue fazer dinheiro e o teu time bater meta. É isso. É gestão. Boa, gestão. Ponto. Agora é lógico, não é, Conrado? Eu tenho que aprender do que é gestão. Tudo bem, vocês estão aqui para isso. Isso. Mas foquem nisso. Foquem nisso. Eu tenho que virar gestora. Eu sempre falo que a gente tem uma pergunta, a gente sempre tem que ter uma pergunta fundamental na mente. Tem uma pergunta que fica ecoando lá. É a principal. Tem várias, mas tem uma porque é a principal. A minha pergunta agora é, por exemplo, como que eu escalo a estrutura Unilucro, Outlier, WeMind para faturar 100 milhões de reais por ano? Está aqui, é uma pergunta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver se ficar canal de vendas e estou lá, estou respondendo essa pergunta. E aí, tudo que eu olho, eu vejo se é uma resposta ou não para aquela pergunta. Então, a pergunta fundamental de vocês tem que ser, como que eu faço a gestão da empresa de modo que eu não tenho que ficar tanto no operacional, vocês já não estão, mas eu faço essa empresa virar uma empresa nacional, que vende para o Brasil inteiro, começando a exportar. adoro. Essa é a pergunta. A gente quer muito. Eu brinco com elas, que eu falo que na época da coroa eles traziam sorvete no navio, por que que a massa não pode ir também no container congelado? Lógico. Vocês entenderam isso? Vamos trabalhar para isso. Combinado? Combinado. Temos um acordo? Temos um acordo. O Brasil inteiro começando a exportar. Acabou, é isso. Não largaremos mais a mão do porrado. Isso a gente já sabe faz tempo, porque foi um chacoalhão muito grande. Esse ano a gente fala que foi o ano todo de muito aprendizado. Amadurecimento. Mudança, amadurecimento. Voltamos a estudar. A gente já não é tão novinha. Tivemos que voltar a ler, voltar a assistir aula. Volta, volta. A gente já não é tão novinha. Eu quero analisar essa frase. É porque, sinceramente, eu acho que eu fazia muito tempo... Fale mais sobre isso. Assim, você vai achando que está tudo certo, tudo bem. Aí você deixa de ler, você deixa de assistir algumas coisas que são mais interessantes para ver coisas que não te acrescentam. E depois que eu fui na imersão, o chacoalhão foi tão grande que eu, mesmo lentamente, que estava há muito tempo sem fazer leitura, voltei a ler, voltei a assistir algumas coisas que eu sei que a gente tem que ter esse conhecimento. As três, juntas, nós voltamos a discutir sobre assuntos que são necessários. Por isso que eu falo que a gente voltou a fazer algumas coisas que há muito tempo eu não fazia. Porque eu achava que era só trabalhar, trabalhar e não inovar. Isso aí. Não aprender o que está sendo usado hoje, porque as coisas vão mudando muito rápido. Eu lembro certinho de você comentar, falar assim, a pessoa vai ter um emprego. Não vai ter... Um autoemprego. Um autoemprego. Isso aí, dá emprego a si mesmo. É isso aí, exatamente. E depois da imersão, que eu saí da cadeira do financeiro, porque eu ficava, né? Era assim, um amor naquela cadeira do financeiro, nada me tirava de lá. E hoje eu não estou mais lá, tenho uma funcionária na cadeira do financeiro e eu estou com a Alessandra e com a Lígia fora de lá. É lógico que de longe sempre acompanhando, porque, né? Sim, sim. Mas não quer dizer que você tem que fazer conciliação bancária. Não, é isso aí. É, até conversei com a Renata sobre isso, ela falou, é assim mesmo, mas... É isso. Muito bom, gente. Muito bom. Muito feliz com essa conversa aqui. Me dá muito prazer conhecer os clientes, não as empresas, as pessoas. Quais são as pessoas por trás da empresa? Porque a empresa, cara, é um CNPJ, um monte de números, mas as pessoas que montaram aquela empresa, o sonho, o quanto as pessoas trabalham, é isso que é gratificante. Porque a empresa, ok, tem um monte de empresa por aí. Muito bom, muito feliz. É, e você tem, assim, a nítida noção do que a gente era antes de conhecer você. Hoje, nós somos outras pessoas. Três mulheres diferentes. É de verdade. A impressão que deu depois da imersão é assim, a gente pode, a gente vai conseguir. Isso impacta tudo, né? Impacta a família. Tudo, tudo. Principalmente. Os nossos maridos falam que a gente mudou. Isso aí. Os nossos maridos percebem a nossa mudança. Cara, eu imagino... Porque relacionamento é admiração. Eu imagino o quanto que os maridos olham e falam, cara, eu ganhei uma versão 2.0. Mas sabe o que eu achei também muito bom, assim, a admiração que a gente tem agora pessoal? Isso. Porque eu comecei o caminho inverso. Eu nunca me faltou nada. Eu sempre tive as coisas. Tive a viagem, tive as coisas. Mas não era uma coisa que eu estava me proporcionando. Vinha só do marido. Aí, depois da Massa Doro, eu pensava assim, nossa, eu quero um dia ter um dinheiro para comprar um mega presente. Neymar, marido. Eu quero presentear o Neymar porque não é possível que eu não vou conseguir me ver naquilo que eu produzi e eu tenho o maior orgulho, assim, de largar aquela vida de madame para ir para a cozinha. Fiz coisas que eu nunca fiz na vida dentro da Massa Doro e eu sou apaixonada. Na fábrica, na loja, no nosso negócio todo. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Qual vai ser o título desse podcast? A gente sempre põe o título no final, né? Porque o papo vai para a caminha, acho que a gente não tem ideia. É verdade. Qual vai ser o título desse podcast? Fala aí, Lígia. Escalada. Escalada é muito genérico. Conquista. Pensa em uma pessoa que vai olhar e falar assim, cara, eu quero saber dessa história aqui. Três amigas e uma fábrica de massas. Tá ótimo. Adorei. Adorei. Muito bom. Três amigas e uma fábrica de massas. Três amigas e uma fábrica de massas. É simples e esclarecedor. Tipo, parece o nome de filme, né? Três amigas e uma fábrica de massas. Tipo, três homens e um segredo. É isso aí. É isso aí. Três amigas e um negócio. Três amigas e uma fábrica de massas. Legal. E o que vocês trouxeram? Tô vendo essa bolsa maravilhosa aqui. Me falem. É o sonho de consumo de todo mundo. É nosso presente para você conhecer realmente o coração da Massa Doro. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Tá aí dentro das massas, o molho. Vou abrir aqui, vou abrir, vou abrir. Vamos ver, vamos ver. Olha só, a bolsa térmica. Faça um jantar para a Cláudia hoje, tá? É, agora que eu virei Masterchef. Isso! É o molho pesto. A Cláudia vai te achar o Masterchef, viu, Conrado? Olha que legal. Aqui o molho. Muito bacana a massa. De espinafre. Não é corante, é espinafre. Com recheio de ricota e nozes. Esse daqui. Decorado com salsa. Coroco. Que legal. Muito obrigado, hein? Parece recebidos, né? Molho branco. É. Esse é o molho branco. Molho branco. E o famoso molho ao sugo, que é o tomatinho puxo. Puro, molho tomate. Muito legal. Muito obrigado. Adorei, adorei. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A Cláudia vai gostar. Ela adora a massa. Eu também, né? A gente adora a massa. Que bom. Não esqueça de falar que não tem que pôr na água, tá? Não tem que pôr na água. Não, não. É só esquentar. Solta na travessa. Molho em cima e forno. Solta na travessa. Tem instrução? Tem. Tá bom. Ok. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Muito obrigado, tá? Obrigado. Você é linda. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, gente. Então é isso. Chegamos aqui ao final do nosso podcast We Believe. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. E a gente se vê na próxima. Fiquem em paz. Tchau.